Todos nós temos um passatempo favorito que a gente gosta de fazer nas horas vagas, não é verdade? E o ator Rafael Cardoso, ele gosta mesmo, é de correr de kart. E você vai agora saber um pouquinho mais sobre esse hobby dele. Rafael tá chegando. Olá! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem. Então quer dizer que hoje você vai mostrar pra gente um pouco desse seu hobby, esse seu passatempo favorito que é andar de kart. Vamos lá galera, vamos brincar um pouquinho, pilotar um pouco. Além de você mostrar pra gente um pouco mais sobre isso, o desafio é você ensinar uma bailarina nossa, que é a Letícia Vaz. Lele, vem aqui por favor. Essa é a Letícia, é o Rafael. Prazer. É ensinar a nossa bailarina que ela nunca subiu num kart. Eu sou amador, eu tento me meter com os profissionais. Ah, ele tenta se meter com os profissionais. Mas nem cadê alguma dica que ele pode falar? Então, mas aí é que tá. Não tem perigo, não tem perigo. Ele vai te ensinar, ele vai dar as dicas. Esse é um grande desafio, certo? Certo. Só que a Lele, ela dirige, já dirige. Muito bem, mas muito bem. E a bailarina, então, ela tem noção de espaço. Não tem perigo, não. Tem os equipamentos de segurança, sim. A pista tem toda a área de escape. É extremamente seguro, pessoal. Ela também não vai... Hoje você só vai brincar, não vai andar rápido, não. Ah, não. Não vai correr, não vai correr. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos conferir. Tô chegando aqui, o Rafael tá se arrumando, já tá quase pronto. Quase, quase. Quanto tempo você corre? Uns dois anos. Mas você já corria antes? É, eu corri lá em Porto Alegre, que meu irmão corria mesmo. Meu irmão corria campeonato gaúcho, brasileiro. Só que eu era pequeno, eu tinha, sei lá, uns oito anos de idade. Aí eles colocavam um limitador de acelerador pra eu andar no kart do meu irmão. Comecei a andar, tal, gostei, comprei um kart. Sempre que pode, vem, né? Sempre que posso. Quase todo final de semana. Gravei ontem, mas normalmente assim, domingo, ou tem um dia de folga na semana, eu venho pra cá. E venho pra cá. O meu kart é um kart 125, né? O que que é o kart 125, é esse aqui? É, uma refrigeração A, é. Aqui. Olha, é bem colado, né? No chão. É. Então, aí entra o ar por aqui, o cargurador que mistura combustível com ar, que dá, pra dar combustão. E a diferença deles, com esse barulho que a gente tá ouvindo, daqueles karts lá, que são os karts indoor, que vem com motor 13, que é, aí são quatro cilindros. É a potência. É a potência. Kart indoor. Normalmente chega a quanto aí, final de reto? Cara, o kart com 13 cavalos, chega a 80 por hora. 80. 80? E esse aqui, 140, quase o dobro? Ó, o recorde desse aqui, velocidade, 189 por hora. Então tá, vamos ver, quero ver você correr. Vamos lá, aí, ó. Peraí, peraí. Ela tava falando pra eu correr. Tá, ó lá, ó. Aquela dali, ela vai botar macacão daqui a pouco. Ela vai correr, vai colocar. Que ela vai correr, porque o Rafael vai ensinar ela. Mas ela tava querendo fugir, mas vai ter que andar. Ó, vai ter que andar, vai andar junto, ela já falou, vai ter que andar, vai brincar também. O desafio é o seu com ela, ele tá querendo me fazer o desafio. Não, 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 vai andar também, vai andar, você vai ver que ela vai andar. Agora a Lelê tá aqui, ó, colocando o macacão, colocando o macacão, se preparando. A Salma está... Cara, eu acho que vou andar muito bem, entendeu? Porque eu dirijo muito, não mostra essa situação dessa criança, não mostra isso. Vamos ver, eu quero ver, Lelê, eu tô torcendo por você. Não, claro, pode ficar no torcido aí, Licas. Já falei no início que eu não me responsabilizava por nada. Então, ó, continua valendo. Continua valendo. Virando aí, estou vendo. Cadê? A Lelê está lá, preparada. Vamos lá. Ah, agora eu quero ver. Ah, tem um separado pra você já ali, você tá vendo, né? Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é aquele, Maruzinho? Esse aqui é aquele. É aquele? É aquele. É aquele. Todo tronche, carinho. É aquele. Ó, pra você não correr o perigo de pisar aqui, ter alguma coisa na barra de direção, enfim, não estragar o freio nem nada, você sempre, pra subir, pode pisar no banco mesmo. Ah, é? É que não tem problema nenhum. Pode subir, pisar no banco. Vai estar lá, né? Não, ó, você pode, ó. Fazer assim, quem tá começando, faz assim. Normalmente, se a gente, a gente pega, às vezes até empurra, o de 125, a gente só pula e, tá, faz assim. Aê, primeiro passo. Tá se sentindo confortável, bebê? Muito. Pode fechar uma caixão. Vamos botar aqui agora. Eu vou lá pegar o meu. Quando eu passar aqui, você vai atrás de mim que eu vou te mostrar o traçado, tá? A gente segura aí. Vamos lá, vamos lá. Tá me ouvindo aí? Bora lá. A gente segura aí. A gente segura aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL